O que é que é que é que é oi? Vai com o meu nome O que é 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 oi Vai lá Oi, pegou uma matéria Sai, vai mané Oi Ei, meu É só um, meu É só um, meu Cadê o papo? Não, cara Opa! 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 Está filmando aí? Olha aí os caras aí! Oi! Você é pra amassar de lá? Não, vamos tirar aqui... Vamos matar um... ... pra pegar o outro... Vamos pegar o outro a mim! Vamos tirar do menino! Vai para levar para o outro cara! Eu não vou matar um outro... ... para levar para o outro cara! Eu não vou matar outro cara! Vai entrar em um lugar... Ó o ar na cara! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL